Nos últimos 10 dias, a Polícia Civil apreendeu cerca de 4 toneladas de maconha em Goiás. O valor da droga chega a 4 milhões de reais. A apreensão mais recente foi na GO-060, próxima à Trindade. Policiais flagraram 2.700 quilos de maconha e mais de 600 quilos de insumos que seriam usados no refino de cocaína, que eram transportados nestas duas caminhonetes que, segundo a polícia, foram roubadas em Goiânia em janeiro deste ano. A investigação levantou que a droga tinha saído do Mato Grosso do Sul. A polícia acredita que conseguiu prender todos os integrantes da organização criminosa, cinco pessoas. Hildes José Marques Júnior, de 31 anos, é apontado pelos policiais como chefe da organização. A outra apreensão de uma tonelada e meia de maconha foi na BR-060, em Porcelândia. A droga, que tinha saído do sul do país, também era transportada em um carro roubado. Com o responsável pelo transporte, policiais apreenderam rádios de comunicação, arma e munição. A polícia ainda levanta quem teria encomendado a droga.